O esperanto é uma língua internacional planejada, falada por cerca de 2 milhões de pessoas. Todos dizem que o esperanto é muito fácil e 10 vezes mais rápido de se aprender do que o inglês ou qualquer outra língua. Mas como isso é possível? Vamos ver como funciona. Am é o radical relativo a amor. Em esperanto, todos os substantivos terminam com a letra O. Então, amo é o amor, o substantivo, o nome próprio. E essa é a nossa primeira palavra. Em esperanto, a letra J tem o som de I e indica o plural. Amoi, amores. A. Todos os adjetivos que dão qualidade às palavras terminam com a letra A. Ama, amoroso, amorosa. E já é a nossa terceira palavra. Todos os adverbios que indicam o modo têm a terminação com a letra E. Ame, amorosamente. Todos os verbos no infinitivo têm a terminação I. Ame, amar. A terminação U indica o imperativo, amo. E esta conjugação é igual em todas as pessoas. Ame você, ame ele, ame vocês. É sempre igual. A.S. É a terminação do tempo presente. Amas. Também conjugado igual em todas as pessoas. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. E.S. É a terminação do passado. Eu amei, tu amaste, ele amou, eles amaram, nós amamos. O.S. A terminação verbal do futuro. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos. E finalmente o S, a terminação do condicional. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos. Essas dez terminações básicas do Esperanto, você pode aplicar em qualquer palavra e transformar em dez novas palavras. Então o segredo da facilidade do Esperanto está em sua gramática regular, que não tem exceções, e sua grande flexibilidade. E se nós acrescentássemos um prefixo a essa palavra? Mal é o prefixo que indica o antônimo, o contrário da ideia que se está trabalhando. Amo, a gente já viu que é o substantivo amor. Mal amo seria o contrário de amor, ou seja, ódio. E também nós podemos aplicar as dez terminações e formar dez novas palavras em relação à ideia de ódio. Então vamos ver. Mal amoi, ódios. Mal ama, odioso, odiosa. Mal ame, odiosamente. Mal ame, odiar, no infinitivo. Mal amo, odeie, odeiem, o imperativo. Mal amas, eu odeio, tu odeias, ele odeia. Mal ames, eu odiei, tu odiaste, ele odiou. Mal amos, eu odiarei, tu odiarás, ele odiará. Mal amos, eu odiaria, tu odiarias, ele odiaria. E assim por diante, com essa conjugação sempre igual em todas as pessoas. Ao invés de um prefixo, nós podemos colocar um sufixo, ou seja, uma partícula que vem no final da palavra. Ege é o sufixo que indica o aumentativo. Amego, o aumentativo de amor. Amor, seria amorzão. E também nós podemos aplicar essas dez terminações básicas e formar dez novas palavras com relação ao aumentativo de amor. Por exemplo, vamos usar um verbo. Amegas. O aumentativo do verbo amar no presente seria Eu adoro, tu adoras, ele adora. Já são vinte e duas. Mas nós podemos também aplicar as outras terminações, que dariam um total de trinta palavras até agora. Então, a gente percebe que no Esperanto você pode combinar partes de palavras como se fosse um jogo de montar. E montar centenas de outras palavras. Em Esperanto, você multiplica palavras. Cada nova palavra que você aprende, você pode multiplicar pelas dez terminações básicas do Esperanto e formar dez novas palavras. E você pode também multiplicar pelos quarenta e seis afixos e formar quatrocentas e sessenta palavras a partir de uma única palavra que você aprendeu. Mas, cada palavra pode ter também mais do que um afixo. Então, você pode multiplicar novamente pelos quarenta e seis afixos e formar vinte e uma mil cento e sessenta palavras. É muita coisa! Então, cada palavra nova que você aprende, o seu vocabulário é multiplicado em milhares de vezes. O Esperanto multiplica palavras. A seguir, clique no vídeo e assista ao depoimento de jovens de vários países contando em quanto tempo eles aprenderam Esperanto. A seguir, clique no vídeo e assista ao depoimento de jovens de jovens de jovens de jovens de jovens de jovens de jovens. A seguir, clique no vídeo e assista ao depoimento de jovens de jovens.